E aí E aí E aí E aí E aí Você nem pedindo essa bagulha aqui, mano Eu só tô pedindo pra fazer uma pergunta, cara Né, grama E aí O único que o Bach mente, troca Bach mente Ah, para, doido Para, Bob Tu mente, Bob Logo eu, Bob Logo eu, Bob Logo eu, Bob Logo eu 9 horas não dá pra gente brincar muito, não, cara Aquela vez eu te brincou cedo, deu merda Brincar cedo dá merda Brincar cedo dá merda Tem que brincar depois de meia-noite, troca Não, na real não deu merda, né Mas, tipo assim Mas, tem gente muita gente que reiteta, né A Scar tá aqui até agora, aqui na janela Olhando pra minha cara Com essa cara de bunda, velho O que que tu quer mesmo? É, frango com creme tige? Creme tige e calabresa E a outra Eu botei o, 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 o Bach A Scar tá olhando aqui pra mim no meu ouvido Com aquela carinha de fofa dela Eu abri a poça aqui que ela fez e cagou no meu quarto Falei, não, vai ficar aí fora E ela tá agora olhando pra mim com essa cara até agora, mano Ela quer cagar no meu quarto de boa Mano, a Scar é complicado demais, mano A gente tá achando, a gente acha que Ela tá de boa, né Mano, ela tá sempre com a cara de... Com a língua pra fora Aí a gente faz... Vai, pô Ó que fofinha, não sei o que Aí deixa ela solta Dá um molezinho, passa algum tempinho e pum Faz alguma... Ela faz qualquer merda Ela caga, ela sobe na cama em mim E a primeira vez que a gente soltou ela aqui na casa, gente Nossa, mano, meu coração foi na boca Porque fui eu que soltei Caiu alguém com a gente? Entendi, não Carague, 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 carague Aí embaixo que eu te vi Tá A culpa é cair pra mim Sabe o que esse cara fez? Na hora ele subiu no sofá Pulou em cima da mesa Um lustre de cristal em cima da mesa Ela quase derrubou o bagulho, mano Pelo menos tem que ela... Se caga dormindo, igual a minha dama Se caga dormindo? Minhas amas até se caga Então ela é uma... Tem que levar ela no médico, pô Foi você que, da facada? Ela é uma... Ela é uma... Ela é uma... Ela é uma cagona sonolenta, mano Estou levando os caras aí embaixo Bora, 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 bora Tô tirando de up Tô tirando de up Tô tirando de up Tô matando os caras Tirei o incêndio Tirei o incêndio Tirei 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 esse cara aí Corre eu aqui Mas correu pra cá o lado Pra cá onde eu tô Oi Boa 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 O cara na escola, na escola Vai blocar um na escola Vai blocar, vai blocar Vai blocar É o que? É o que? Eu moro na rua Cadê o B já ficou, sabia? Pode caô É sério Olha o ultimo lá dos outros caras de treta, mano Tô aberto Ah, mano, esse é coranha Não tá pegando nenhum tiro O cara tá com o gel, tô achando que tá dando dano, tá dando nada, filho Mine aí, tá? Ventei esse de mim Até tirei essa M4 A morte suada Tate a um, tate a um Dois, três, dois Bora... É... Central, aspet é cara, mano Central? Bora, bora, bora Eu vou partir Ó o pego do cara que me fez bom, tá jogando mobile? Tô não, pô Tô jogando no iPad Tô jogando com a... Do notebook, meu parceiro Opa, polêmica aqui agora 9,50 Vai, vai, vai Solta, 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 solta Me perguntaram aqui o que eu acho de Bakhtan Que isso aí, cara Mano, eu achei que era alguma coisa relevante, pá, mano Que moleque... Eu falei quando me falaram o que eu achava de Votanche Agora me perguntaram o que eu achava de Bakhtan Só tô te avisando, cara Igual eu te avisei do Votanche Mano... Posso... Vou começar a responder as perguntas da galera com sinceridade, hein Vai, responde com sinceridade aí Responde com sinceridade aí Responde aí, bubão Você responde as perguntas com sinceridade aqui, mano Qualquer coisa que vocês fazem, mano Tá brotando, amigo Eu prefiro só olhar assim, vou mostrar o olho e... Cair, mano Rebeta ele Boa Aí se move Relaxa, meu Cris Você acha que eu deixasse morrer assim? Nada disso Já tem título e tempo pra esse vídeo aqui, mano Mob me salvou Caralho, esse moleque tá youtuber pra caraca, velho Mob, agora eu tenho que matar 30, mano Falei que eu ia matar 30 e... E olha o que aconteceu Não matei Me dá um joinha Me dá um joinha Tá gostando, né, Mob? Agora entendi onde sai tanto vídeo, né Mano, às vezes... Às vezes é uma partida normal, tá ligado? Aí acontece alguma coisa de diferente... Ah, era, filho Não, mano, tem que parar, mano Eu começo a jogar com Bakhtan e xingar, velho Tem que parar xingar, velho Mano, eu nem tô falando palavrão, mano E... Tu tá soltando aí Aí o cara vem botar um... Rapaziada Ih, ele quer amizade Quer amizade Quer amizade Quer amizade, mano Vamos fazer aquela amizade Bora, 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 bora Bora, bora, bora Quer amizade de matar ele na faca? Não, vem cá, vem cá Vai fazer amizade com ele aqui, Mob Chega aí, chega aí Rapaziada, não faço isso em casa Até porque é proibido fazer amizade em game, tá ligado? E... Mas como a gente... Vamos levar Vem cá, vamos te dar pra pôr o outro Como a gente tá com 3 Não, Mob Mob, Mob Vem cá, Mob Vem cá, prender Ó 1 2 3 Corre, corre, corre Caralho Cadê o papelato com o gelo, meu filho? Caralho Pentei também O cara lá não, brilhó A sorte é que o meu gelo é como? Meu gelo é ter fecha Caralho Vai, jogando por aí. Caralho, nós íamos fazer de daria, os caras íamos fazer também, tá? Nós já estavam fazendo, os caras já estavam fazendo, nós está garotinho aqui. Eu estou falando para você, por isso que eles fazem amizade, mano. Os caras já vêm com a maldade, filho. Dá mais dó de olhar. Sorte que o cara que estava no chão, isso, que já estava mirando na cabeça dele, tá ligado? Caraca, mané, nós estamos com o cara aqui no chão, velho. O cara virou risoto, mano. Ô, Bob, tem uma equipada antiga, mano. A gente jogando o x-treino, aquela parada assim. Aí mata algum time, tá ligado? Aí fica dançando, mano. E o Vral, Fak, do nada, pum, tiro de álbum. 1.100 no Vral. Salva, salva, salva. Os caras quebraram o gel, deitou o Vral, me deitou, tacou o gel e conseguiu salvar todo mundo, mano. Nós fez risoto do cara aqui, pô. Tem horas que a gente vai fazer maldade com os outros, mas descastiga, mano. Caraca, mas, mano, essa poeta, o Whisky, a tua sorte caiu ali no gelo, mano. Se não fosse eu, se fosse o Bakhter, tá morto, velho. Ah, para, 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 para. Eu tava atrás de tu, o Whisky, era mais fácil ainda tacar os gelos. Aí, ele fez o gelo dos deuses, mano. Eu fiz dois de uma vez, meu. Tá, tá, vamos cada um. Ele fez um pra garantir ainda. Ah, então aí, 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 aí jogou o fim, jogou o fim. Mobi, a gente ficava puto, lembra, Mobi? A gente jogava, quando a gente começou a jogar campeonato com os caras, a gente via lá de Beverly Hills Whisky, pum, gel, salvava o cara. Caía eu e Mob. Ninguém salvava. Ninguém salvava, mano. Coisas que... A vida, a vida é injusta, cara. A vida não ajuda a gente quando a gente precisa de jogador. Vamos montar um dia uma livezinha com o squad antigo, mano. Mano, eu tô muito sumido, mano. Tem que botar cartazes procurando para achar ele, velho. Ele tá na luz grande? Caraca, tu também rodou todas as guildas, doido. Rodou, igual o Bueno, já viu o Bueno, mano? Ah, o Bueno não tem como não, mano. O Bueno não supera, não. O cara rodou acho que 30, 40 guildas do jogo já, velho. Olha que maluco aqui, ô. Ai, 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 ai. Com o squad aqui, ó. Morreu, hein? Morreu o quê? Tamo chegando, filhote. Ô, filhote. Vai ter essa granada, granada, granada. Ai, 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 ai. Ele tem um. Tem outra. A mulherzinha fez a granada. Ué, tem outra aqui. A mulherzinha fez a granada aqui, mano. E veio igual um Jabuti. Lentamente. Caraca, eu esqueci lá disso que tu viu esse cara, mano. Ia lá pra beber rius. Tem 4x na escada aí, mano. Quer gel, Mobi? Tô com muito. Tô precisando, hein, Bach. Tinha gel no loot aí, tu pegou, não? Peguei, mano. Mas se tu quiser dar mais. Tu deve estar com 10 gel aí, safado. 14. Aí. Mano, nada mudou, mano. Mobi, eu juro pra tu. O cara fez uma granada desse igual um Jabutizinho, mané. Padrão. Pediu a pizza, Bach? Pedi, meu, eu queria. 9,50. Ah, jogou muito. Eu pedi a coca? Pedi também, mano. Que isso, cara? Tu tá, tu tá prendeu, aprendeu. Eita, um squad aqui. Um trio, as três marinhas aqui, mano. Tá certinho no drone. Parei você, que ninguém viu. Desapareceu, o do Nave sumiu. Tô grotando. De cantinho, de cantinho, de cantinho. Correu lá atrás um. Correu dois. Tem uma vaquinha, mané. Tem uma amizade com a vaquinha. Vai, amizade. Amizade é cabelinho ou bala. Tem um cara aqui, ó. Só de coquinha. Vamos te militar. No chão. Vigão também. E aí, p***. Deixa eu matar. Vai ficar difícil. É nosso café na foto, Whisky. Pô, na moral. Dei 130 de capa no cara da pedra. Olha aqui, bota. Tem uma pedra da esquerda aí. Vai morrer de bobeira aí, ô, Bocudo. Não é nada. Tem uma pedra da esquerda também, ó. Pedrinha. Ele me dá tiro, cara. A chance dele me matar foi um tiro de bocão. Ih, largou. Mandou um parceiro de Michael Jackson. Ah, vai se ferrar, velho. Que que é isso aí, menino? Ai, eu fiquei puto. Botei, botei, velho. Eu vi com tesão nesse cara que eu ia pegar o kill, mano. Não vai dar, não. Você se enganou. Não, mano. O clipe é minha rosta aqui, não. Eu vim mordendo os lábios pra matar esse cara, velho. Cara, botei na cara do maluco. Uma periga. Deu uma botadinha, velho. Só botadão. Mano, acho que vai ter um squad aqui pro trailer, mano. Só sei que eu matei 11 já, meus garotos. Deve ter lá do lado da ponte lá, mano. Caraca, olha só aqui em cima. Na live aqui lá, ó. Só a mim que não tá em live, mano. É um grupo de trabalhadores muito dedicados ao squad aqui. Tô vindo de bocão. O cara tá me vendo já, mano. É feio. O cara tá de alpe, mano. Opa! 81. Ah, mano, para. Tô nem vendo. Já era, vai salvar meu kill, mano. Ai! Acho que eu ia vim de Brasília agora aí, mano. Olha o Toninho já ativei, mano. Olha aí, esse Black aí tá matando todo mundo também. Olha aí, começa a partida, mano. E eu acho que já é a segunda partida que esse cara quer com a gente hoje, mano. É possível ou não, doido? Esse Black aí? Vai, cara, ponte. Ih, não pega mais trecho esse cara aí. Raja, raja. Raja, raja. Vou ficar feio na foto de novo, velho. Que isso aí, Mab. Você nunca tá feio na foto, mano. Relaxa. Relaxa que na thumb você vai tá bonitão. Na thumb eu vou tá bonito, né? Na thumb, né? Deve fazer uma thumb assim. Ele, uma mochila, nas costas dele, mano. Ou eu dentro da sacola de pão, ele carregando. Vai fazer alguma coisa do tipo. Essa sacaninha de pão vai ser boa, mano. Vai ficar bonito. Mentira? Deixa aquele pôr da hora. Para, velho. Vou deixar que eu vou gastar meus 15 gelos aqui, que eu nem precisei usar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.